Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na casa de Sergino Machado Rua Luiz Marais, 444, Avaro de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, Americano do Sul Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo para falarmos um pouco sobre ferroviário, galo de briga Que é outra coisa, rapaz, até esqueci, mas é um pouco sobre ferroviário e um pouco sobre galoísmo Pega aí, Sérgino, celular e arrebenta, rapaz, arrebenta com celular, arrebenta com filmagem Olá, galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazermos mais um vídeo alusivo ao nosso ferroviário Atlético Clube O time que vem fazendo uma excelente campanha, o time cearense aqui do estado de Ceará, obviamente, né? Mais precisamente da capital, que é Fortaleza, mas o nosso time aqui é ferroviário Atlético Clube Que foi fundado exatamente dia 9 de maio de 1933 Pela estrada de ferro do Brasil É um time que é amado por todo o Brasil Porque foi fundado pela estrada de ferro, pela ferrovia Que colonizou esse país, que fez com que esse país crescesse Levava tudo, carregava até pedra no trem Tinha no trem cargueiro e o passageiro Cargueiro, obviamente, levava os mais diversos tipos de cargas Para os mais distintos lugares do Brasil E o passageiro é aquele que conduzia, como conduz até hoje Muitas pessoas para vários lugares diferentes Na França, você sabia, na França, na Europa geral O principal meio de transporte é o trem É, mas vamos falar aqui um pouco Antes de falarmos sobre ferroviário Vamos falar um pouco sobre galismo, rapaz Eu já estou há mais de... há um bom tempo sem criar galo Estamos aguardando aí que seja legalizado a briga de galo no Brasil Como já o é na Espanha Que é um país do primeiro mundo, todos sabem disso E em outros países que gera mais de 6 milhões de empregos diretos E o indiretamente aqui no Brasil Foi legalizado agora no Brasil o quê? O jogo do bicho, rapaz O jogo do bicho foi legalizado e eu concordo Sabe? Está pagando imposto, né? Está pagando imposto Passaram a pagar imposto Pronto, legalizado Eu concordo que cada um deve fazer O que bem quer desde que esteja dentro da lei Múltiplo pelo qual parei de botar galo para brigar Já há algum tempo, por quê? Porque foi proibido Mas existe alguma lei dizendo É proibido botar galo para brigar Só pode, o jogo do bicho pode Você pode, pode jogar no bicho O dia todinho, pegar seu dia todinho e jogar no bicho Não tem problema Foi legalizado, por quê? Porque os bicheiros estão pagando impostos ao governo Então vamos fazer a mesma coisa Por quê que eu não posso botar meu galinho para brigar O filho de uma galinha O bichinho que sai de um ovo Se a turma que luta pratica aí o MMA Porrada aí para valer mesmo Que é o filho da mulher Pode lutar o MMA Pode lutar o boxe, o Muay Thai Pode lutar o Karate, o Kung Fu O Jiu Jitsu, o Aikido Enfim Todas as artes marciais que envolvem confronto físico Pode Aqui no Brasil Mas briga com o filho de uma galinha Não pode, rapaz Aí o nome Pode pegar a galinha e matar E pode até fazer a cabidela Porque a cabidela você corta o pescoço da galinha E ela ainda viva Eu jamais faria coisa dessa Se a bichinha viva você corta o pescoço e vai sangrando Vai ali, né? Mexendo o prato ali com vinagre, com água, com sal Até ela dar o último susto e derrubar todo o sangue Depois faz a galinha cada vez Pode Agora colocar dois galos para combater Da mesma idade, do mesmo tamanho, do mesmo peso E na mesma altura Dentro de um período pré-estabelecido De tempo Sem atingir esse tempo Sem que um seja derrotado E não haja vencedor, obviamente Será empate Entendeu? Tem até árbitro de brei de galo Quando eu digo tem, tinha Porque está proibido aqui no Ceará Do meu conhecimento, ninguém bota galo para brigar Ninguém bota, por quê? Porque o Supremo Tribunal de Justiça entendeu Que briga de galo são maus-tratos E maus-tratos é crime Por consequente está proibido Colocar galo para combater em todo o Brasil Então eu parei Parei, mas tu vai ficar insistindo Mas quando você fala Faça vídeo sobre galos aí Do meu amigo Defender o galismo Eu faço com a maior tranquilidade Defendo, reivindico O retorno do galismo Vamos lá, vamos lá Presidente Bolsonaro Pode legalizar o galismo E cobrar impostos Que todos nós galistas do Brasil Pagaremos com muito prazer Assim como o bicheiro está pagando O pessoal do roubo do bicho está pagando Voltou Está aí nas rádios fazendo a publicidade Dando resultado do roubo do bicho O cara sonha com o bicho e vai jogar no bicho Vai ver se dá, né? Pode E coloca galo para combater Não pode Peraí Vamos lá, presidente Bolsonaro Libera aí o galismo E diga aí Quanto é que cada galista tem que pagar de imposto Que a gente paga, rapaz Aí vai ganhar dinheiro o governo federal O governo estadual, municipal Rapaz, os vereadores, senadores Deputados estaduais, federais Todo mundo será beneficiado Com a liberação do galismo Por quê? Porque são todos brasileiros E são mais de 6 milhões Os integrantes do galismo Que ganham dinheiro Para sustentar a família E eu dar uma melhor qualidade de vida mesmo Através do galismo É o cara que faz ração Vende ração É o cara que faz a bolsinha Para conduzir o galo É o cara que faz o biquinho protetor É o cara que bota o galo em ordem Para combater É o borrifador Que é aquele que vai botar o galo na hora Para combater É o cara que vende esse paladrapo Vai vender esse paladrapo Para poder armar o galo Rapaz, tem o bilheteiro da rinha Tem o cara que vai vender refrigerante lá dentro Vai vender Vai vender Salgadinho Vai vender bolo, enfim Churrasco É o bilheteiro da rinha Ou o galismo Do clube de galismo Como quer que chame Mas não é galismo Pois é É o dono do clube de galismo É o bilheteiro É o porteiro Enfim, senhoras e senhores Todo mundo grande veterinário Com galismo Vamos legalizar o galismo É um colega meu E fez uma pergunta Afonso Diz aí na internet Faz um vídeo aí Coloca no canal Afonso Machado Jornalista Que é o canal que tem mais de 3 milhões De visualizações E apenas 17 mil E 800 inscritos Como é que pode Mais de 3 milhões Viram os nossos vídeos E somente 17 mil E 800 E 800 pessoas Se inscreveram no canal Sabe o autocalipse Não tem inscrito Tem que escrever Esse bando de galistas Quando tiver Inscrever-se Se é do autocalipse Se inscreve A gente tem assim O dedinho para cima Se você gostar Você clica lá Para cima Se não gostar Você clica para baixo E para receber Todas as notificações Alusivas ao canal Afonso Machado Jornalista Você É Pega Dá o toque no sininho Dá o toque no sininho Pronto Você vai receber Todas as notificações Alusivas A este Velhíssimo canal Afonso Machado Jornalista Mas olha Pois Como nós falamos Como o galismo Está parado Ninguém está botando Para brigar no Brasil Porque está proibido Né Pelo Supremo Tribunal de Justiça Então senhoras e senhores É Fica meu sentido Sem sentido Está explicando Como é que Faz para curar um galo Obrigado Como é que se faz Para colocar um galo em ordem Mas enfim Para atender O nosso Amigo Que nos pediu Que falássemos Sobre essa questão De quanto tempo Após o galo brigar Ele terá condições De ser Colocado em ordem Novamente Para fazer Um próximo combate Cidadão é assim Presta atenção Briga de galo Como diz o Grande colega nosso Lá de Recife O grande galista Pelo qual tem o maior Respeito, carinho e atenção É assunto Para o universo da área É muita coisa Para você dizer que é um galista Você tem que nascer No meio do galismo Eu sou filho de galista Neto de galista E tenho 56 anos Desde que me entendo Por gente que vive No meio do galo E tive a oportunidade De conhecer E conviver Tanto com os galistas De rinhas de subúrbio Como com os galistas Da rinha grande Eu ia No sábado Para a rinha grande No domingo Para o jardim das oliveiras Ou para o dedezinho Quinta-feira Para a rinha da viúva Lá na barra Na jacauna Que já acabou Todas essas zinhas Que eu estou falando Já acabaram Na quarta-feira Era o dedezinho Tinha o seu dedezinho Tinha na quinta-feira A viúva Tinha no sábado Da rinha grande E no domingo Jardim das oliveiras Ou o próprio dedezinho Para vocês Sem falar Nos torneios Que aconteciam Pelos interiores da vida No Ceará Que nós íamos Aí o cara me pergunta Rapaz Se eu botar meu galo Para brigar hoje Quando é que eu vou poder Colocá-lo novamente Meu amigo É o seguinte Se o galo Tanto faz brigar Dois minutos Cinco minutos Dez minutos Vinte Como duas águas Ou três águas Ou seja Tanto faz brigar Dois minutos Como brigar Aliás Um minuto Isso pra mim Tá certo Como brigar Cinquenta Na verdade Outra vez Que quando tinha Rinha aqui De galo Agora que nós chamemos De galismo Eram cinquenta e cinco minutos Três rounds Dois de vinte E o de quinze Tanto faz brigar Tanto faz brigar Tanto faz brigar Pra mim Dois minutos Um minuto Com cinquenta e cinco minutos O que é que eu fazia Fazia Enquanto criava Eu estava cá Para combater Eu dava trinta dias De repouso Medicava Dava mastruz Sempre tratei meus galos Como produtos naturais Dava mastruz Um dente de alho E durante três dias Uma S infantil Pra não causar febre Aí o que é que ocorria Pegava nele Rapidamente Para medicar Colocava lá novamente No Na estufa Ou abafador Como que ele E eu deixava Trinta dias Sem pegar Com quatro Cinco dias Eu tirava Da estufa Do abafador E colocava No avanarelo normal Mas deixava Trinta dias E se ele brigando Dois Três minutos Quatro Cinco Eram trinta dias Sem Que você pega E quando ele brigava E até o final Do banho Ou do segundo banho Ou do terceiro Ou até empatava Que o galo que empata Para mim Eu não fico com ele Não estou criticando O galo que empata Eu não ficava Com o galo que empatava Quem empatasse Está entendendo? O galo para mim Tinha que decidir No primeiro banho Ou no máximo No começo do segundo Passou daí Já estava desclassificado Bom, aí Trinta dias de descanso Dependendo do tempo Que ele combatesse Ok? É um trinta dias de descanso Como já falei Medicado Medicava Com mastruz Medicava Dava a esses infantis Para não Caso tivesse com febre Aliviar febre Durante quatro Cinco dias E trinta dias Sem pegar Com trinta dias Eu fazia avaliação Se ele estivesse Totalmente curado Totalmente sarado O que é que nós fazíamos E íamos colocá-lo em ordem Dar continuidade A ordem dele Para combater novamente Está entendendo? E uma coisa É colocar o galo em ordem Outra coisa É dar continuidade A ordem Porque você não pode iniciar Pegar um galo Que você colocou em ordem Ele brigou Rápido Venceu no primeiro banho Praticamente não se feriu Mas você deu trinta dias De descanso a ele Você não pode pegar esse galo E reiniciar Todos os exercícios Como se fosse Colocando pela primeira vez em ordem Não Você só vai dar continuidade Você faz a avaliação Reboa Dá um banho de sol Coloca no passeador Coloca no balançador de fio Para ver como é que está O condicionamento físico dele Avalia Se não tiver alterado muito Você vai fazendo os mesmos exercícios Para manter Com os mesmos cuidados Para manter a ordem O condicionamento físico Do galo Ok? Então galera Eu não acredito que tenha muito Muito valor esse vídeo Porque está no Brasil inteiro Proibido de botar Galo para brigar Ninguém está botando Na verdade Porque o brasileiro é É seguidor Incumpridor da lei Então não tem ninguém Botando para brigar E tem a fiscalização aí É incrível né Dos ovos Que fiscaliza exatamente Essa questão do galismo Não faz muito sentido Eu estar explicando isso Que não tem galo brigando Mas quando for legalizado Se um dia for legalizado No Brasil Como já foi o roubo do bicho Aí pode ser Que a gente volte A fazer vídeos Esclarecendo aí Até orientando Como se coloca Galo em ordem Para combater de verdade A idade certa Para o galo combater O tipo de galo Que você deve criar Está entendendo Como se classificar Um galo Tá? Enfim São É assunto Para a universidade O galismo Mas não faz muito sentido Eu estar falando agora Porque está proibido Então esperamos Que com a ajuda de Deus Jesus e a espiritualidade positiva O governo federal Legalize O galismo No Brasil Os nossos grandes Aí né rapaz Nós temos Até o senador lá rapaz Do Acho que é do Acre Vai de Roraima Eu esqueci até o nome dele Agora Eu sempre falava nele É Esqueci o nome do Mas tem vários políticos Aí que Que são amantes do galismo Que se comprometem Com os galistas De lutar Pela legalização do mesmo Então vamos fazer isso aí Legalizar o jogo do bicho Se juntem aí Os políticos fortes Que tem no Brasil Chega junto aí Com o presidente Com quem for necessário Chegar Porque muitas vezes Isso aí pode até Nem ser da alçada Do presidente da república Mas Enfim Os políticos sabem Como É Proceder Para tentar Legalização Do galismo Assim como Foi legalizado O jogo do bicho Aqui no Brasil Vamos legalizar O galismo Enfim Galo É um bicho também É o bicho Que está no jogo do bicho É o galo É o número 13 né Se não estou enganado É o número 13 o galo Pois é senhoras e senhores Esse é mais um vídeo Falando sobre galismo E gostaria de abraçar Todos os galistas do Brasil Gostaria que eles compreendessem Que nós não podemos Estar ensinando aqui Colocar galo em ódio Ninguém pode botar Para brigar Fica um negócio Daqui a pouco Tu me esquece Aí tem que fazer outro vídeo Tem que fazer outro Mas não está tendo Não existe Uma briga de galo no Brasil Agora se for legalizado No Brasil Como foi legalizado No jogo do bicho E como É legalizado também O MMA E demais artes marciais Praticadas no Brasil O galo Que é um filho De uma galinha Que o destino de toda galinha É a panela Inclusive temos aí Granjas e granjas O tempo todo Vendendo galinha Para tudo consumível Inclusive já vende a batida Enfim Quem sabe um dia O galismo Seja legalizado aqui no Brasil E se for Quando for Nós voltaremos Tivermos vídeos ainda Com saúde Em condições De fazermos os vídeos Voltaremos aí Tentando passar um pouco De conhecimento Que nós temos Porque criamos galos Quando eu nasci Meu pai era galista Meus irmãos mais velhos Enfim É tentar passar um pouco Para a galera Tá bom galera Mas no momento Eu não crio mais galo Não boto mais galo Para combater Tem uns 3 galinhos chinês aí Um galo Mestício de piroca E um galo mexicano Para que a colete Fazer um vídeo Para vocês aí Mostrando galo E tal E matar saudade Para cantar de madrugada Para espantar as alvas Não obstante Porém Vamos embora Contudo Todavia Um abraço A todos os galistas E continue conosco Agora Porque nós vamos falar Sobre ferroviário Atlético Clube Rapaz O melhor time do Brasil Um time que foi fundado Dia 9 De mar de 1933 Pelo grande Valdemar Caracas Que era funcionário Da estrada de ferro Federal No Brasil inteiro A estrada de ferro Portanto O Brasil inteiro Deve torcer Pelo nosso ferroviário Atlético Clube Que amanhã Pela terceira divisão Ou seja Série C Do campeonato brasileiro De futebol association Vai enfrentar A equipe do Manaus É Manaus Que tem o nome E a sede Na capital Amazonense Que é a capital Do Amazonas É a cidade de Manaus E o ferrão Joga lá Joga aqui Sérgio Machado Vai ser no Castelão Vai ser no Castelão Que agora chama de Arena 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 o que? Castelão Arena Castelão É assim que chama Pois é O Castelão Aqui no estádio Clácido Castel Que foi inaugurado Em 11 de novembro De 1973 Exatamente No dia do meu aniversário No dia que eu completei Dez aninhos de idade O estádio Clácido Castel Que estão chamando agora De Arena Castelão É Foi Inaugurado aqui Dia 10 Repito Dia de novembro Dia 10 não Rapaz Que dia 10 Esqueci até a data Do meu nascimento Confundido Dia 11 de novembro 11 de novembro De 1973 Foi inaugurado O Castelão Que agora chama Que era listado Em Plácido Castelão Plácido Castelão É o nome de um Ex-governador Aqui de Ceará E O Quando o Afonso Machado Que nasceu Em 11 de novembro De 63 Portanto Em 11 de novembro De 1973 No dia da inauguração Do Castelão Nós estávamos completando Dez aninhos de idade Que beleza Que maravilha Mas nós vamos Falar aqui um pouco Sobre a campanha Do Ferroviário Que tem sido brilhante Né Serginho A sala e seu Do Campeonato Brasileiro Simplesmente no primeiro jogo Só de memória É fazer de memória Porque lendo é muito fácil Lendo é muito fácil Então Serginho Só lendo Mas por que Serginho não tem condição de falar Tem sim Serginho fala Só de memória também Fala muito E fala muito bem Sem ler nada Nós somos de uma família Que nós temos muitos professores Né De matemática De física Temos de química Temos muitos professores Principalmente na família Machado Parte do Maenécio Machado Parte do Pai Ferreira Gomes Mas na família Machado Tem o Zé Machado Que é professor de física Estudei com ele Só entrava com o giro Na mão pra dar aula Nunca entrou com livro Nem com caderninho Pra olhar nada Estudei também Com esse pedido Machado Irmão dele Professor de matemática Também Dava aula E dá Eles dão aula até hoje Não tem negócio de entrar com o livro na mão Não Você entra com o giro Quando muito entra Com o giro na mão Aí pergunta Ele parou onde Na última aula Falou lá qual foi o assunto da matéria abordada Eles vão lá e continuam Dão aula São professores geniais Tem o Pedro Pedro Machado também Um abraço pra ele Três irmãos Que é professor de química Que é professor de química Rapaz Pedro Pedente boa Um abraço aí pra toda a família Nós nossa É É Técio Machado E Tassila Machado também Abraço aí pra O Luiz José Rapaz Grande juiz Um homem aí muito inteligente Rapaz Muito inteligente Nosso priminho também Primeiro mais novo Puxa É Seis anos mais novo Que o Luiz Quando ele nasceu Eu tinha seis anos Outro tava ele no braço Brincava Era muito bom Aqueles tempos Continuam Mora pertinho A tia mora aí Tem muito bizarro Acaso Mora ninguém sabia onde Mora aqui em Fortaleza Tem o Paulo Henrique O mais novo Ele tava morando em Portugal E o cara veio me mostrar Que é pai Esse é o teu primo aqui Dando aula de pós-graduação Na Universidade Federal De Ceará E tal Rapaz Ele mora em Portugal Esse menino aí Mas não Ele já tinha retornado pra cá Ele tava dando aula Já na UFC Paulo Henrique também Pra quem vai avançar Abraço pra toda a turma galera Pra toda a turma galera Pra toda a galera turma Aí um abraço aí pra Tatiane E o Menino rapaz É o José Ernesto Neto José Ernesto Machado Neto Filhos do Tia Zaria Que é o irmão mais novo da mamãe Juntamente Juntamente com a dona Socorro A sua esposa aí Gente muito boa Abraço aí para o Fernando Rocha Machado E também para o Orlando Rocha Machado Para o Marcos Rocha Machado Para a Regina Rocha Machado Que são os filhos Do Tio Dedé Quem falou Não tem que falar em todos Tio Dedé E o José Justiniano Machado Com a Tia Delade Rapaz Também o irmão da mamãe De Porto Amargo Ah sim o Tio Misael Tio Misael Tem as duas meninas E tem o Claudio Um abraço aí para o Claudio Filho do Tio Misael Com a Tia Valda Gente muito boa Ambos torcedores do Fortaleza Nunca me esqueci No dia que eu estava assistindo O jogo na casa Da vovó Fortaleza e Ferroviário Aí o Tioquinho fez um gol No Ferroviário 1 a 0 Rapaz Tia Valda Jogou um copo de uísque Na minha cabeça Passa isso com criança Não Tioquinho Até hoje eu estou traumatizado ainda Ainda hoje eu sinto vontade De beber Para isso O uísque era bom Rapaz Desceu aqui Eu senti aquele sabor De uísque Um forte abraço aí Para Vlad E Alzira Carme Que também são filhos Do casal do Tio Misael E da Tia Valda Acho que a galera toda É de tosse Fortaleza Pois é Como nós falamos Fazemos tudo de memória Vou o celular para o Serginho E começa a falar Que o que sai A gente encerra aqui Não é dita não Põe na internet Então agora nós vamos falar Para vocês aí Já falamos Na campanha do Fio A verdade é Serginho Todinha Que ele venceu O primeiro jogo Do Fio Aventura da Série C Esse ano 2020 Campeonato de 276 O Terrão pegou O Botafogo da Paraíba E venceu por 2x30 a 0 Em seguida Jogou contra o Remo Lá de Baleia do Pará Perdeu por 2x30 a 1 Depois pegou O Vila Nova de Goiás Que é o time de volta O torcedor lá Meteu 4x0 No Vila Nova E depois pegou O Campinense O 13 de Campina Grande O 13 de Campina Grande Lá na Paraíba E meteu 3x0 Portanto a campanha Maravilhosa Do Ferro Aviário Vamos somar aqui os gols Que o Ferro Aviário fez 2x0 Contra o Botafogo da Paraíba 1x0 1x0 3x0 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 O 13 de Campina Grande 6x0 Mais 4x0 Que ele fez Contra o Vila Nova de Goiás 10x0 Sofreu 1x0 4x0 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 Torcedor Coral Passa o endereço Para mim aí Pela internet Banda um recado Que eu vou Que você quiser Conversar Porque Afonso Machado Pensa num cabo aqui Cara feio para mim Sabe o que é? É tristeza rapaz É tristeza Porque nem com fome Eu acredito que a pessoa Fica com cara feio Para assombrar um homem Bom, mas o assunto agora É Ferroviário Atlético Clube E vamos relembrar Né, Sérgio? Sabe que nós convidamos A torcida coral aí Para apoiar Para curtir Para assistir esse jogo Gasto do Ferroviário Que será amanhã Domingo às 18 horas O jogo do Ferroviário Horário Dia Domingo 6 de setembro Véspera do dia Da independência Da República Véspera do 7 de setembro Local Castelão Mas ninguém pode ir Porque o torcedor Não pode ir ao estádio Em virtude do momento Pelo qual estamos passando Mas o jogo acontecerá Às 18 horas Ou 6 da tarde Ou 6 da noite Você que escolhe Amanhã, galera Dia 6 Dia 7 de setembro Domingo Às 6 horas da noite No Castelão Você assiste Escuta Ouve onde bem quiser Agora vamos falar um pouco Aqui de um time Do Ferroviário Que foi campeão Em 1994 Time maravilhoso Vamos ver se eu lembro Ele foi campeão Em cima do Ceará Eu vou dar a escalação Do Ceará Até o dia primeiro Porque esse time do Ceará Foi um dos melhores times Que eu vi jogar na minha vida E o do Ferroviário Com certeza foi o melhor Porque Ele venceu o Ceará Ganhou o campeonato Em cima do Ceará Primeiro jogo Venceu por 2 a 0 Na final de um turno E foi para o segundo turno Para a final Já tinha ganhado outro turno Foi para a final Do campeonato Jogando pelo empate E conquistou Foi campeão Em cima do Ceará E o Ceará Jogou e perdeu Para o Ferroviário Sabe por que Que eu lembro dessa escalação Que em 94 O Ceará Foi vice-campeão brasileiro Ou seja Vice-campeão da Copa do Brasil Em cima do Grêmio Não ganhou Porque aquele juiz Godoy Não sei o que Godoy Não deu aquele pênalti Todo mundo viu Em cima do Sérgio Alves O cara agarrou Sérgio Alves Pelas pernas E derrubou o detalhe E ele não deu Mas é isso mesmo Bola para frente E o nosso Ferroviário Venceu esse time do Ceará Aqui Rapaz Foi campeão Em cima desse time do Ceará Na final Jogando pelo empate Venceu Primeiro jogo Repito por 2 a 0 Decidindo um turno E depois foi para a final Do campeonato Jogando pelo empate Com o Ceará E terminou 0 a 0 o jogo O Ceará jogou E perdeu Com o Chico no gol Jair na lateral direita Traíto, Vitor Hugo e Claudemez Era a zaga do Ceará Primeiro de zaga Ivanildo Ivanildo Mastrilo E Eloy Quem não lembra do Eloy Aquele de camisa 10 do Vastagano Que jogou na Itália E seleção brasileira E o ataque Nada mais Nada menos que Catatau Jerônimo E Sérgio Alves E o Ferran O Flaviar Atlético Clube Venceu o primeiro jogo Para o Ceará Né Foi esse mesmo time Que nós vamos falar agora E foi campeão Em cima do Ceará Jogando pelo empate Na final do campeonato cearense De 1994 Com o seguinte time Robert Val No gol Nasa na lateral direita Na lateral direita É Nasa O grande Nasa Que em seguida Foi para o Vasco Quando foi campeão Foi no Vasco E também campeão brasileiro Aí no No meio de zaga Nós tínhamos O Santos O Santos Com o zagueiro central E na quarta zaga O Batista Oriundo das categorias De base Do Ferroviário Na lateral esquerda O Manauense Para que vem lá de Manaus O grande branco O grande lateral esquerdo O branco E no meio campo Nós tínhamos Nada mais E nada menos Que Com a camisa 5 O grande Lima Com a camisa número 8 Acácio E com a camisa Número 10 Nós tínhamos O grande Basílio Rapaz Na ponta esquerda Reginaldo Bordinho Na ponta direita Batistinha Ponta esquerda Com a camisa Número 11 Reginaldo Bordinho Também conhecido Como Reginaldo Cara de gata Oriundo das categorias De base Do Ferroviário Atlético Clube Na ponta direita Batistinha Com a camisa Número 7 Jogador Oriundo Do estado Do Piauí Cracasso De futebol E com a camisa Número 9 Cícero Ramalho O potiguar Que veio brilhar Aquilo que Xadai Depois viu Para o Ferroviário Foi emprestado Para um time Da terceira divisão Lá da Espanha E depois retornou Para o Ferro Para ser campeão Em cima Desse time Do Ceará E tem um detalhe Foi 0x0 o jogo Mas eu gostaria De registrar um fato aqui De relembrar esse fato Porque eu nunca ouvi Ninguém falar isso No rádio Nunca ouvi ninguém Falar isso na televisão É incrível A memória do povo Brasileiro Né galera A defesa Que o goleiro Robert Val Fez Goleiro campeão Pelo Ferroviário Em 94 E bicampeão Em 95 Só que em 95 Ele ficou no banco Quem foi titular Foi o Jorge Luiz Mas em 94 O Sérgio Alves Deu a cabeça De cima para baixo Aquela cabeçada De cima para baixo No canto direito Do Robert Val Mas lá no canto Mas lá no canto Mas lá no pé Até hoje Eu fiquei impressionado Como o Robert Val Foi buscar aquela bola Ele não espalhou não Ele foi buscar e pegou O principal responsável Pelo título de 94 Sem tirar o mérito Agradecer a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal E lembrar mais uma vez A torcida coral Que amanhã Às 6 da noite No Castelão Teremos Ferroviário Vice-líder Da Série C Do Campeonato Brasileiro De Futebol Association Contra o time de Manaus Lá do Amazonas Aqui no Castelão Desejamos uma excelente Sorte Ao Ao Ferroviário Atlético Clube Também Uma boa sorte A todos os jogadores Comissão técnica Presidente A todos Da equipe do Manaus Sejam bem-vindos A Fortaleza E com certeza O Ferrão Será campeão Será Sairá Vencedora Vencedor Nesse jogo Diante da equipe do Manaus Mas esperamos que Transcorra Tudo muito bem Na santa paz de Deus Sem nenhuma contusão Tudo bacana Tudo legal Tanto para Ferroviário Como para a equipe de Manaus Mas que Sobretudo O Ferroviário Saia com uma belíssima vitória Em cima da equipe do Manaus E assuma Definitivamente A liderança Isolada Da Série C Do Campeonato Brasileiro De Futebol A só se enche Edição 2020 Rapaz Forte abraço Para o presidente Newton Filho O homem que me firmou É o presidente Do Ferroviário Forte abraço Para toda a torcida coral E vamos encerrar Fazendo uma homenagem Ao nosso amigo Zé Limeira Que foi E continuará Sempre sendo O torcedor Símbolo Do Ferroviário Ele que esteve Muitas e muitas vezes Sentado nessa cadeira Aqui em casa Batendo o papo Conosco Pois o Zé Limeira Meu amigo Desde quando eu era Jovem né O Zé Limeira Já meio maduro Mas ele sempre estava Vindo aqui em casa E nós frequentando A casa dele E eu fui apresentado Ao Zé Limeira Por um torcedor de Ceará Que eu não vou nem dizer o nome Que o cara trabalha Na imprensa Aí não é bom dizer O time que o cara Trabalha na imprensa Torce Porque Quem trabalha Na imprensa esportiva Com certeza É sempre Imparcial Livre E independente Não é isso? Não pode puxar Nem para um lado Nem para outro Mas eu fui apresentado Ao grande José Limeira Eterno torcedor Símbolo do Ferroviário Por um integrante Da imprensa Cearense Da imprensa esportiva E torcedor de Ceará Pois é Então vamos encerrar Como dizia o nosso Grande José Limeira Que com certeza Do céu vai assistir Essa entrevista Vai ouvir Vai gostar E vai ficar muito feliz Porque se o homem daquele Não for para o céu Ninguém vai mais não Porque o José Limeira Não fazia mal Ninguém só fazia o bem Era um trabalhador Respeitador Cuidou Criou Zelou muito bem Pela família De sangue E também pela família Coral Fez tudo que pôde Pelo Ferroviário Então Time de Manaus Torcedor de Manaus Presta atenção Manaus Porque como dizia o José Limeira Amanhã Do lado que o José Limeira Alisa É um ralo E do outro lado É um esporão de galo E torcida coral Vamos vibrar fortemente Positivamente Para que o nosso Ferroviário Saia vencedor Diante da equipe Do Manaus Porque daqui para frente Como dizia o José Limeira É pau e muito pau Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Serginho Machado Valeu Torcida coral Tchau